O PSDB não tem o direito sequer de frustrar o Brasil não apresentando uma alternativa. É nosso dever apresentar uma alternativa de governo, é esse governo que está aí. Nós vamos cumprir o nosso papel, com muita clareza. Nós somos oposição porque nós não acreditamos que o PT tenha mais condições de fazer as reformas estruturantes que o Brasil precisa viver. E não há como, num evento como esse, deixar de falar ou deixar de tocar nesse tema que me parece o mais atual de todos. A simleviência do governo federal no controle inflacionário. Nós estamos já constatando, e os dados oficiais, eles próprios mostram isso, para a população que recebe até 2,5 salários mínimos hoje no Brasil, e grande parte dos empregos gerados nos últimos 10 anos está exatamente nessa faixa, a inflação de alimentos já ultrapassou os 14%. Portanto, algo perigoso, porque a estabilidade da moeda foi o pressuposto fundamental para que outras etapas, como eu disse aqui agora, pudessem vir. E quero aqui afirmar e reafirmar. Eu sou oposição a isso que está aí. Sou oposição com absoluta clareza. Com oposição ao grupo político que se apoderou do Estado. Faremos uma campanha permanente de oposição clara ao governo do PT. Porque para o Brasil, esse ciclo de governo do PT precisa e deve ser interrompido.